Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o... Ô, Amandinha, você já acordou, é? Eu corri, mamãe, tô aqui com a gequinha. Ah, eu tô vendo. Tira o biquinho que tá na hora de levantar. Você dormiu bem hoje, Amandinha? Ah, eu dormi feito pincheja. Ah, esse Moisés novo é bem legal, né, Amandinha? Vem cá, então. Vamos lá com a mamãe, porque eu acho que tem uma coisinha surpresa nessa fralda. Trocar a fraldinha pra não ficar assada, Amandinha. Trocar a fraldinha da minha filhinha pra ela não ficar toda assada. Ela já acorda com bastante xixizinho. Então a mamãe vai trocar a fraldinha dela. Vamos, Amandinha, vamos tirar esse xixizão. Deita aqui e vamos trocar essa fraldinha. Mamãe, eu fiz xixi, hein? Ah, mamãe, tem certeza que você fez xixi, né? Você passou a noite todinha mimindo. Fraldinha trocada. Vamos colocar de volta aqui a sua calça, Amandinha. Tá, mamãe, que hoje tá até frio, né? Tá só um pouquinho frio, mas daqui a pouco vai esquentar, Amandinha. Olha, a mamãe agora vai fazer a sua mamadeira, tá? Mamãe, eu posso ir junto pra ver você fazer a minha mamadeira? Deixa, mamãe, deixa. Tá bom, Amandinha. Vamos, Amandinha, vamos lá então ver a mamãe fazer a dedeira. Ai, peraí, mamãe, peraí, mamãe. Ai, eu adoro quando a minha mamãe faz as minhas vontades. Vamos lá, mamãe. Vamos, Amandinha. A sua dedeira hoje vai ser de suco de laranja, Amandinha. Vamos botar um suquinho aqui. Pronto, já tá bom, Amandinha. A mamãe vai fechar aqui e vamos mamar. Mamãe, dentei um pouquinho o suco, mamãe. Nada disso, Amandinha, já tá o suficiente. Vamos mamar, Amandinha. Mamãe, eu posto mamar no seu colinho. Ó, tá que denguinho, tá? Tô de denguinho, mamãe. Então tá, a mamãe vai deixar o seu mamar no colinho. Pronto, Amandinha, você tá confortável? Eu tô, mamãe, muito confortável. Agora me dá a minha dedeira. Tá certo, toma a sua dedeira. Mamãe, aqui é muito confortável. Fica quietinha, Amandinha. Não tá na hora de falar, tá na hora de mamar. Tá bom, mamãe, tá bom. Vou ficar quietinha. Hum, mamar gostoso. Nã, nã, nã. Amandinha, vai pra onde, Amandinha? Mamãe, eu vou deitar mais um pouquinho ali que tá confortável. Não, Amandinha, tá na hora da escola. Vai correndo botar seu uniforme que nós já vamos pra aula. Então tá bom. Vamos, Amandinha. Vai pra sua mochilinha que tá na hora de você ir pra escola. Não pode se atrasar, Amandinha. Vamos logo. Pronto, Amandinha. Vambora. Vambora que tá na hora. Ai, eu adorei essa mochila nova que mamãe compõe. Eu pareço ter uma babuleta. Verdade. A mochila é bonita mesmo. Mas vamos embora, Amandinha. Vambora que já tá na hora de você ir pra escola. Vamos sair daí agora, Amandinha. E vamos sentar no banco. Agora eu vou lá na escola. Porque eu já tô de férias. Mas vai ter a festinha da escola. Eu adoro festa. Mas, gente, você aí. Você, por acaso, já deu o nosso like? Você já tá rapando fora sem dar like? Não pode. Tem que dar like aqui. E um beijo, amiguinho. Até o próximo vídeo. Tchau. E é uma caixinha de quê, mamãe? É uma caixinha, Amandinha, que tem algumas roupinhas de bebê. Ah, entendi. Então você vai dar pra bubu? Não. Hoje eu vou dar pra você. Hoje vai ser o meu bebezinho pequenininho. Eu vou chechar o bebezinho, mamãe? Vai sim, Amandinha. Ai, que bom. Eu adoro cheio bebezinho pequenininho. Porque a minha mãe cheio me dá dedê lá. Ah, Amandinha, você só pensa no papá, né? Cala, mamãe. Olha aqui o que a mamãe comprou pra você. O que é isso, mamãe? É uma caixinha que vem algumas roupinhas de neném. Ah, mamãe, eu assinto que eu vou gostar. Eu acho que vai mesmo, Amandinha. E olha que bonequinha fofa que tem aqui. Mas ela não é neném, né, mamãe? Não, ela não é neném, não. Ela já é uma bonequinha um pouquinho maior. E olha ela aqui atrás de novo. Ah, legal, mamãe. Pera aí, pera aí, pera aí. Ei, você aí. Isso mesmo. Você aí que tá me joiando, assim, com essa cara, assim de... Você já é, não acha que ancha? Só é, não acha que ancha quem se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui, então, pra se inscrever e já ativa o sininho. Pra você ver tudo de legal que a gente faz aqui. Isso mesmo, amiguinhos. E vamos ver o que tem aqui dentro. Essa caixinha aqui é uma caixinha de roupinhas pra bebês. E olha como essa caixinha é fofinha. Tem uma bonequinha linda aqui. Uma pipa, algumas borboletas, flores. Então, vamos abrir aqui e ver o que tem aqui dentro de legal. Ah, será que é aqui que abre? Eu acho que é aqui, Amandinha. Olha só. Vamos ver qual vai ser o primeiro look da Amandinha. Ah, mas tá tudo num saquinho. Vamos ver aqui, então, esse aqui primeiro. Ah, é um bodezinho. E olha que coisa mais fofinha. Ele é um bode que tem uma mamadeirazinha aqui. Todo verdinho, com a barrinha laranja. E aqui atrás é de abrir e fechar. Eu acho que a Amandinha vai ficar linda nele. Viu, Amandinha? Vamos vestir? Vamos sim, mamãe, vamos vestir. Então, vamos lá, Amandinha. Ah, Amandinha, você ficou uma fofura. Ai, eu já sabia, mamãe, que eu fiquei linda. Olha só como ela ficou estilosa, hein? Com esse bodezinho de neném. E com uma mamadeira aqui. E esse é o look fofura com mamadeira da minha Amandinha. Póximo look, mamãe. Póximo look, mamãe. Então, vamos descobrir agora qual será o próximo look da Amandinha, hein? Deixa eu ver que esse aqui é laranja. Ah, olha que fofinho. É todo laranja. Tem a barrinha aqui, verde. E aqui tem um cavalinho de balanço. Olha que coisinha mais fofa, gente. E aqui também abre atrás pra gente colocar na baby. Tá com a minha roupa, mamãe, tá com a minha roupa. Vou trocar, Amandinha. Calma. E olha que coisa mais fashion que ficou isso aqui. Ai, a minha bebezinha tá muito fofa. Ah, mamãe, Bica, até já sabia. E esse é o look mais que fofo com cavalinho de balanço. Mas como não tinha cavalinho de balanço, a mamãe colocou um unicórnio. Mamãe, tá vendo aí, ó? Este look combina com o meu lanchinho. É verdade, Amandinha. Abóbora e abóbora. Póximo look, então, mamãe. Vamos olhar a vez que é mais bonito. Próximo look da Amandinha. Olha que coisinha mais fofa, gente. É todo rosinha. Até na barrinha aqui é rosa. E tem uma chupetinha super fofa. Esse também abre aqui atrás pra gente colocar na baby. Então vamos lá, Amandinha. Calha, mamãe, toca aí. Ah, esse aqui também é tão fofinho, Amandinha. Eu achei, mãe, porque eu adoro pepeta. E esse é o look de cabeça pra baixo da Amandinha com chupetinha. Olha que coisinha mais fofa este meu neném. Póximo look, mamãe. Póximo look. Qual será o próximo? Eu já vi que é verde. Olha que fofinho. É verde escuro. Tem a barrinha aqui verde clara. E tem duas pegadas. Dois pezinhos. Esse também vai ser muito fofo, Amandinha. Vamos colocar. Calha, mamãe, repara, coloca aí. E olha esse aqui, que coisa mais lindinha, né, Amandinha? É, mamãe, é muito fofo. Olha as marquinhas da pegada. E esse é o look pegadas rosas da minha Amandinha com esse macacãozinho verde que é muito fofo. Este look eu gostei também, mamãe. Vamos pro próximo look. Claro, próximo look. Vamos ver. Um bórezinho também. Cheio de bichinhos. Olha só que fofo. Tem girafinha, macaquinho, tartaruga, elefante. Várias coisinhas fofas. E é só abrir aqui e usar na baby. Vamos, Amandinha. Vamos tirar esse. Calha, mamãe. Eu quero ver qual vai ser o próximo look legal. Ai, que fofinho esse look. Cheio de bichinhos. E esse é o look brincando com os bichinhos. Olha só que fofinha a minha Amandinha. Com esses bichinhos forros, ela tá mais fofa ainda. Ainda temos mais um look, mamãe? Temos sim, Amandinha. Só mais um. E esse aqui é o último look da Amandinha. Vamos ver o que temos aqui. Olha que coisa fofa. Amarelinho. Com a barrinha verde clara. Tem duas mãozinhas de tinta aqui. Bem fofinho. Ah, esse aqui também vai ficar lindo na Amandinha. Vamos lá, Amandinha. Vamos, meu. Eu tô doida pra vestir esse outro look. Olha que fofinha. Esse look de mãozinhas de tinta. E esse é o look mãozinhas de tinta da minha Baby Alive, Amandinha. Olha que coisa fofinha. Oi, que achinha. Eu tô vendo que você tá aí quietinha, achinha. Tá tão limpinha. Acho até que você podia se suzar de tinta. Mas, ei, pera aí. Você que tá rapando fora. Não pode rapar fora do meu bichinho dar like, hein. Tem que dar like aqui. Ah, mas se você, a Chimpulha Cajo, ganhou uma mãozinha de tinta minha, quer ver aqui pra eu saber. Um beijo. Ah, vou te baixar a tinta. Tchau.